...de nação. Eu sou uma louca, lúcida. Eu sei, eu sei que eu sou uma delinquente. Cada vez que eu me confronto com a realidade, eu sou novamente apaziguada, domesticada. Mas eu sou incapaz de viver sem angústia. Eu temo que a última corda da realidade se quebre e eu me encontre como os náufragos de um bar. Sós, no meio do oceano, na impossibilidade de voltar à Terra. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Você não me escreve. Eu escrevo todos os dias para não nos afastarmos. Eu comecei a escrever no meu diário desde que você partiu. Desde então eu não parei mais. Eu gostaria de consagrar toda a energia que me impulsiona para as relações humanas insatisfatórias. Porque a arte me preenche. Na arte, eu encontro o absoluto. Eu gostaria de consagrar a escrita, sim, esse momento. Porque tem sempre um momento que os seres humanos estão ocupados, preocupados, de mau humor, desatentos. Então o interesse se desfaz. O que eu procuro é o que eu procuro é a vida extraordinária. Aquela em que tudo acontece como em um sonho, sem a hora do relógio, mas a instantaneidade dos milagres. Sem o trabalho, mas a realização de todos os desejos, sem a ausência da morte, mas a vida eterna do sonho. Sem a revolta contra a perda, a morte, o tempo que passa, mas a busca do eterno a cada instante. O sonho compreende a dor, o tormento e a morte, mas não o fim. E o artista recusa morrer. Eu sonho. Eu me entusiasmo. Eu abandono o mundo. Eu tenho pesadelos. Eu me inflamo. Eu sou aberta às feridas. Aberta ao amor. Eu estou enraizada nas minhas devoções. Eu estou possuída de um desejo obsessivo de contar histórias, de escrever a minha própria história. Querido diário, nós vamos olhar um pouco em torno de nós, quaisquer que possam ser os prazeres. E nós insistiremos nos prazeres sensuais da linguagem. A palavra se faz carne. Senão toda magia é perdida e eu acordo pra tocar as barras da minha prisão. Eu vou olhar um pouco em torno de nós. Eu não descansarei, enquanto eu não escrever sobre a minha queda pra sensualidade, que foi tão escura, tão magnífica, tão louca, quanto os meus momentos de criação, místicos, estonteantes, em êxtase. Henry deu vida à mulher em mim. E assim eu sucumbi a toneladas de literatura e de sexo. A primeira vez que eu vi Henry Miller, eu vi um homem que eu gostei. Ele é viril, extravagante, animal. Um homem a quem a vida embriaga. Eu pensei, é como eu. A escuridão, a selvageria, o absoluto pelo qual eu ansiava. E assim eu me entreguei à voracidade de Henry. A sua descoberta pelo meu corpo. O fundo do meu ser é tocado por um corpo que torce a sua língua em chamas dentro de mim. Eu quero, eu quero gritar, gritos sem sentido, inarticulados do fundo primitivo do meu ser. Ah, o fluir do mel, os paroxismos de prazer. Igualdade, igualdade no gozo. O diário, como um fragmento de mim mesma, partilha as minhas duplicidades. Às vezes eu paro de escrever e eu sinto uma profunda letargia. E então, um sentimento demoníaco me impelha a continuar. Eu falo com o Hank como eu falo com o meu diário. Eu escapo pra Paris pra ver Henry como um animal selvagem escapa da jaula. Doutor Hank, escrever pra nós não é uma arte. É como o ar que respiramos. E nesses minutos eu imagino a minha vida com o Hank como um repúdio a tudo, tudo. Menos da arte e da paixão. Conforto, refinamento, vida social, vida mundana, inferno. Tudo isso é vazio, tudo. Exceto livros, uma máquina de escrever, uma cama. O sexo com o Hank é como um vício, é como o meu diário. Eu sou prisioneira deles. E o meu diário é o único lugar onde eu não preciso mentir. Onde eu posso ser eu mesma. No minuto em que eu me afasto do meu diário, eu piso na caverna das minhas mentiras e caio na escuridão. Nada parece real. A senhora Miller Descasca batatas Varre a casa Vai ao supermercado Pega o ônibus Empacota os livros de Henry Bebe vinho em taças trincadas Fala muito e escreve ardentemente Faz longas siestas com o Mr. Miller Transa E fuma muito A senhora Miller vive em Louvisienne Escuta a rádio Toma o seu café da manhã na cama Dá ordens ao jardineiro Come os fazões mortos pelo seu empregado Paga suas contas em cheque Senta-se na lareira Copia o seu diário Traduz o último volume E sonha na janela Impaciente de deixá-lo no vicino Ontem à noite Eu escutei uma ópera Mary Rose de Barry E essa mulher ao visitar uma ilha Ela escutava uma música E se afastava de tudo Desaparecia por 25 anos Então eu pensei que eu poderia deixar a minha casa E me afastar de todas as minhas ligações Eu detesto as mentiras As vidas duplas Os períodos de transição As traições Eu preciso do absoluto Eu detesto essa maneira cerebral e bem comportada de flutuar Acima da vida das pessoas Esse equilibrismo Esse malabarismo Entre várias vidas e vários amores Eu quero sair Eu quero sair desse mundo irreal onde eu vivo Esse mundo artificial E como uma sonâmbula Deixar a minha casa em Louvician E recomeçar uma nova vida Então Hank me convida com ele Pra ir pra Nova York Trabalhar com análise A vida em Nova York Ela me liberta das assombrações do passado De papai Me faz mais do que nunca Evitar o papel que eu tenho constantemente fugido De esposa A senhora Kieler Eu mesma O navio que eu estava Quebrou o recorde de velocidade E eu cheguei à noite Não pela manhã Algo muito conveniente Pois agora eu vejo a noite Como o princípio e a semente de cada dia A banda estava tocando E os arranha-céus luziam com seus milhares de olhos Dando a impressão de estarem pairando na escuridão E um homem sussurrava ao meu ouvido Escute a Marga Eu te amo Não é maravilhoso Chegar a Nova York fazendo amor Broadway Banho de eletricidade A sinfonia do celofane Quanto aos americanos Eu não tenho coragem de observá-los de perto Também são feitos de celofane Nenhuma textura real Só o brilho O glamour O cintilar Eu brinco com meu amante Nova York tem uma boa acústica Para dar risadas Aqui eu estou ocupada o dia todo E a noite Então Hank me apresenta a Nova York Eu vi espetáculos O glamour da Broadway Eu almocei no topo do Empire State Tudo é grande Babilônico Aqui é melhor saltitar e deslizar Pelas coisas e as pessoas Porque o princípio deles é a superfície Se você submerge, está sozinha Como a Alhane A protagonista do meu primeiro romance Imersa em mundos mais profundos Deixados para trás Aqui é melhor dançar como eles Com pés ligeiros e deslizantes Senão eu vou odiá-los Então eu resolvi ir à grande festa americana E aí Em vezes eu�らい ordering Antes eu vou os jogadores 그걸 aproveitar É Eu 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 A análise. Descobri o enredo de nossas vidas. Obstáculos como a icebergs. As limitações estão dentro de nós. A vida se contrai ou se expande. A medida da coragem de cada indivíduo. E ultimamente a minha coragem não encontra limites. Eu estou escrevendo sem parar. A análise me faz ir para casa pensando no meu livro. Nele eu posso reinar, rir, gritar, ser ridícula. Praticar atos de violência e até matar. A análise me fez renascer como escritora e mulher. E como analista, eu decidi transmitir aos meus pacientes tudo o que eu penso. Mesmo que a análise traga sabedoria, a sabedoria só deve ser usada na tragédia, na destruição, na morte. Mas jamais como um substituto à vida. Sim, eu aconselho a vivência completa de todos os erros e equívocos. Afinal, curar os outros de um momento de embriaguez é cruel, é odioso. Pois esses momentos, esses momentos são os mais belos que a vida oferece. Mas as assombrações do meu passado não demoram a me perturbar. É como estar em um barco, lutando para se salvar. É como se alguém estivesse tão desesperado em busca de ajuda que me impedisse de viver a minha própria vida. Uma vez eu escrevi que a vontade do Criador, ela só pode ser saciada na criação. Jamais na vida. Porque na vida é preciso aceitar meio termos demais, limitações demais para ser feliz. Algo se quebrou dentro de mim. Não a minha coragem, mas o absoluto. Agora que eu estou voltando para a França, eu sei que eu tenho que aceitar o real. Voltar para o meu marido em Louvi-Sienne, ser a senhora Giller. E dia sim, dia não. As escapadas a Paris sobre o único pretexto de escrever. O navio que demora a chegar. E eis aqui, a senhora Giller, com seu novo traje e algo completamente despedaçado em seu íntimo. O absoluto. De volta à França. Louvi-Sienne. Lar. Uma avalanche de memórias. A cama persa. O latido dos cachorros marinos servindo a visita de mamãe Joaquim. A astrologia de Eduardo. As gargalhadas de Tommy. Estão faltando algumas lâmpadas. Os inquilinos levaram algumas coisas. Os tapetes estão puídos. Os livros empoeirados. As garrafas coloridas brilham menos. E o espelho da minha penteadeira está quebrado. A França está velha, madura demais. Pobre. Eu detestei o lugar ao chegar do trem. No navio, eu tive fantasias sombrias. Eu sonhei que o doutor Endler estaria me esperando de volta no pier. E eu seria levada de volta à clínica. Então eu teria de reviver cada detalhe do aborto. Ou imaginar a casa marrom de papai toda marrom. De cima a baixo. Eu não quero ver papai. Eu não quero ver o meu passado. Antes eu amava o passado. Agora eu detesto o cheiro rançoso da decadência. O passado? O passado mofado. Cheirando a natalina. Queijos. Enrugado e sujo. Eduardo, meu primo. Ele está contente que eu voltei ao ninho. Eu não. Aqui não é o meu lugar. O lugar se arruinou. Ele se tornou pequeno, decrépito. Antes eu estava no alto de uma montanha. Livre. E agora eu tenho de pegar trens. Eu tenho tempo demais para pensar. E o que está sentado na beira da cama. Devastado. Depois de ler o meu romance erótico sobre Henry Jr. E eu tentando convencê-lo. Meu amor. É tudo ficção. A dificuldade de se conseguir pão, manteiga e leite. As trevas em meu sênio. Os rostos de pedra atrás das cortinas. Com medo. Com medo da guerra que se aproxima. Paz. 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 O nosso lar é a nossa paz. Para mim, não. Eu não consigo escrever. Eu me sinto confinada. Eu me sinto enjaulada. Antes eu estava livre. Eu ligo em rádio. Eu ligo em rádio. Uma onda de desejo por Nova York. Mas eu estou tão cansada. Tanta coisa para fazer nessa casa. Há moscas, ratos, formigas. Um novo eu. Um novo eu. Um novo eu cujo lugar não é aqui, em uma casa morta. Um novo eu. Pois agora eu, a aventureira, a nômade, eu não preciso de casa, nem marido. Eu sinto falta do ritmo elétrico de Nova York. Lá é como se eu estivesse montada em um cavalo de corrida, sentindo aquele vigor animal. E aqui é como se eu estivesse na lata do lixo. E Henry dizendo, é na lata do lixo que ficamos fortes. A vida com o Henry vai se tornando vazia novamente. Porque aqui tudo o que fazemos é para ele. Comemos nas horas dele. Lemos os livros dele. Cozinhamos para os amigos dele. Tudo é para ele. Henry, Henry. E aí, eu nunca senti tanto prazer e tão pouca satisfação. Tanto contra uma depressão incapacitante. Será que em Nova York eu não me senti assim? Ou havia mais pompa, mais brilho, para ocultar o sentimento? As velhas, dores, novas retornam. Eu estou à espera de alguém. Um novo amante. Com botas de sete léguas iguais às minhas. Ele há de chegar. Mas ele não está na França? Mas então onde? Se ele não vier logo, eu terei de me envolver em alguma perigosa aventura banal. E eu tenho muito medo de aventuras banais. Mas ele não passa o dia em cafés franceses, onde eu tenho um encontro com o presente. Eu tenho muito medo de viajar à Espanha com Henry, porque a viagem envolverá cafés baratos, ruas, putas. Nenhuma aventura grandiosa, extraordinária. Cafés, iguais a esse que eu estou aqui, bebendo um van d'Alsace. E vendo essa June, de segunda categoria. Talvez até de terceira, à procura de clientes. Eu quero ser puta. Mas eu não sei por onde começar. Será que eu devo sentar no café Marrinhã e chamar um homem com um roudster amarelo? Ou um escotiche terrier? Banal. Eu não consigo escrever mais nada que preste. Tudo que eu escrevo é barato, é vulgar. Eu não consigo mais poetizar a realidade. Tudo que eu consigo escrever são caricaturas. Eu me tornei como o Henry. Uma ótima humorista. Mas chega, chega. Eu tentei entender o que estava acontecendo e eu percebi que eu estou... Eu estou ressentida por ter me privado de Nova York, de toda uma possibilidade de expansão. Mas Nova York mata o Henry. E eu tenho um marido. E agora o Henry, ele está definitivamente decidido a voltar para Nova York com medo da guerra. O Henry, o Henry e o seu instinto de autopreservação. Henry, Henry. Mas é isso. É isso. Se o Henry é a minha moléstia, se o Henry é a minha doença, eu vou fazer como eu fiz com o papai. Eu vou escrever sobre ele no meu diário. Até a exaustão. Até exauri-lo. Escrevendo. Nervos à flor da pele. Dançando para não morrer. Nervosa a ponto de pular pela janela. E eu aprendendo a conviver com o Henry. Ou seja, achar meio termos, aceder, aceitar. E assim eu passo para o outro lado do absoluto. Dispersão, nervosismo, doença, febre. Quando a guerra chegar aqui, Quando a guerra nos alcançar, Quando o caos se instalar, Quem eu irei salvar? Henry? Hugh? Ou os meus diários? Eu vou deixar que eles me deem por morta. Porque eles vão sofrer bem menos se me perderem para a guerra Do que se forem abandonados. E sempre diante da possibilidade do impossível, Eu volto a dançar. A minha saia de mádia. O meu eu lírico espanhol. Flamenco. Uma homenagem a papai. Algo está acontecendo aqui. Algo que eu não temo. Não é insanidade. Mas é buscar um espaço na solidão. Não é esquizofrenia. É uma visão. Uma cidade suspensa nos céus. Um ritmo que exige solidão. E a criação só se dá no isolamento. Um mundo em caos. Pânico. Histeria. Epidemia. Enquanto todos desabam, O meu mundo pessoal permanece inalterado. Mas é difícil. Escrever em meio ao barulho dos tiros. Mas eu escrevo. Para fazer dessa casa um abrigo de paz. E se eu escrevi sempre no meu diário, Foi para me salvar da loucura. Então foi pela mesma razão que os artistas criam, segundo Nietzsche. Sendo que o artista é a visão que ele tem do trágico e do terrível. Eu enlouqueceria. Se a arte não me salvasse. No peru, no peru curam a loucura, deixando o louco próximo à água corrente. A água corre. O louco atira pedras no rio. E a loucura some. O Senna corre. Eu atiro pedras no Senna. Ainda aflita. E a casa do incesto, o romance mais chocante que eu prometi escrever, Ele começa com raízes profundas. E a página do grande ato. Nós nos beijamos. E esse beijo liberou uma onda de desejo. Eu estava sentada sobre o seu sexo. E eu senti o seu desejo duro, vibrante. Ele me acariciou os seios. E as pontas ficaram duras. E quando a sua mão me acariciou... Que ciência das carícias. Eu derreti completamente. O seu orgasmo foi terrível. Do fundo do seu ser. Eu encontrei. Eu encontrei o lugar que eu precisava para escrever. Longe dos maridos, dos cafés. E perto da água. Eu encontrei um barco no Senna. E que nome dá? Os incas, eles tinham uma passagem secreta, subterrânea, embaixo das casas. Que dava para um jardim secreto. E esse jardim secreto, em queixo, ele se chamava Nananquepicho. Que quer dizer não casa. É assim que eu vou chamar o meu barco. De Nananquepicho. Que poderia ser qualquer lugar no mundo. Ou nenhum lugar. Mas, parece que o criador, quando ele resolve querer criar algo para si mesmo, seus poderes mágicos acabam. Eu não consigo escrever, porque eu estou dentro de tudo. Eu estou dentro da criação, dentro da vida. Se eu tocar em uma folha de papel, eu atei o fogo. Arthur dizia que eu tinha dois grandes olhos vivos. Que guardavam um demônio amarelo. Não há como manter tudo vivo. E é por isso que a morte nos foi dada. Certas partes de nós precisam morrer. Morrer para nos curar, para nos libertar, para nos iluminar. Aonde está a arte? Que nos salva da loucura. As noites no Nananquepicho. Desvelada pelo barulho dos tiros. O tempo passa. E a realidade volta. Será que a minha vida, quando parece atingir as alturas da paixão, na verdade, ela chega no seu estágio mais ilusório? Ela se inclina perigosamente sobre o vazio de um precipício? Quanto mais alto eu voo no sonho, na essência da criação, mais a corda da realidade aperta o meu pescoço. O trabalho no diário, ele expõe de maneira terrível as miragens. As miragens de Hank, de papai, de Arthur. Eu sinto que eu acordo forte. Eu sinto que eu acordo podendo escrever sobre muita coisa. Eu acordo como Alice, no país das maravilhas. Em um mundo de música e milagres. É mentira. É mentira. Eu acordo como Alice, mas me sentindo pequena. Em um mundo imenso. Ou imensa. Em um mundo de miniatura. Que não dá pra entrar. A verdade é que por causa das minhas dúvidas e ansiedades, eu só acredito no fogo. Essa é a minha neurose incendiária. Eu só acredito no fogo. Eu deixo um testamento no qual eu peço que destruam todos os meus papéis. Eis o que escrever representa pra mim. Eu deixarei três pequenos livros e nada. Eu serei como uma grande mística inteiramente consumida pelo amor. Eu deixo um papel A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA